Quando a comida começa a acabar, Hulk lidera um grupo para procurar comida. No sexto dia, uma mulher, Headhunter, se afoga após Renegade, tentando mostrar seu valor e Jones tentarem salvá-lo. No mesmo dia, Jones entra na selva numa busca espiritual, quando ele começa a ter visões muito estranhas de um cubo roxo. Eventualmente, o grupo se divide em dois, quando uma pequena parte dos sobreviventes se muda para as cavernas, procurando água e proteção. Os demais ficaram na praia esperando o resgate e arrumando um novo acampamento após o aumento da maré. Jones se torna o verdadeiro líder. Intensas rivalidades emergiram quando desacordos por causa dos suprimentos se tornam problemas, especialmente entre Jones, Hulk e Spitfire. Ainda no sexto dia, Jones avisa que os zumbis vêm para matar os sobreviventes e que estão possuídos por uma espécie de magia roxa. No caminho, eles são seguidos por uma fumaça roxa, que Ramirez chama de sistema de segurança. Os demais sobreviventes ficam nas cavernas. Spitfire e Banshee trazem a dinamite até a escotilha para abri-la à força e entrar nela. O plano funciona, mas... não acabou por aí. O plano funciona, mas... 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 Obrigado.